Olha, vamos ao vivo até o bairro da Pajussara agora com o Leandro Santiago, porque recebemos informações de que um estabelecimento comercial estaria pegando fogo. Leandro, você já chegou aí, está confirmada essa informação, Leandro? Sim, Bia, houve um incêndio aqui, exatamente no bairro da Pajussara, em um restaurante que fica na Epaminondas Cândido, esquina com a Tomé de Souza, o Corpo de Bombeiros, como vai mostrar agora o repórter cinematográfico José Pereira, está por aqui já, mas a gente vê ali em cima a chaminé mostrando a fumaça, ou seja, fogo já praticamente controlado, o Corpo de Bombeiros chegou a cerca de cinco minutos no local, trabalho rápido realizado por aqui, segundo moradores aqui da região, essa foi a segunda vez em pouco tempo que esse restaurante pegou fogo. Mas, como eu falei agora, o pessoal já foi acionado, o Corpo de Bombeiros está por aqui, já tem gente saindo do local, esse é o restaurante, fica na Epaminondas Cândido, aqui na região da Pajussara. Agora, por enquanto, está tudo bem, ó, fumaça ali em cima saindo, indica aqui, fogo está sendo controlado, apenas o alerta que fica para quem trafega por essa região aqui agora, o trânsito está em meia pista, exatamente por causa desse combate ao incêndio. Os caminhões, o Corpo de Bombeiros estão por aqui, mas, a princípio, ninguém ferido, felizmente, só danos materiais, viu, Bia? Volto com você.